Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão, senhoras e senhores? Sejam todos, todos muito bem-vindos. Que beleza, hein? Cheguei, cheguei. Tem lobby? Tem lobby? Bora, Gal. Que beleza, hein, todos aí. Que beleza. Melhor mudar o assunto mesmo. A quanto pontos estão, família? Conseguiu fazer, Gal? Ainda não, ainda não. 36, fala até 2. Você tá qual level, Gal? Beleza. Eu tava 20, né? Mas aí jogar com o NAC e o BT junto, dá isso aí. Mas, ué, eu tô a 10 pontos, acho, do 20. Eu tô ali, né? Caralho, eu que tô aí na busca, então. Eu sou o pior do lobby. Eita, tá quanto? Não, não, BT. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não, mas eu tô praticamente level 18. Tipo, eu tô level 19. Hum, mas tem, aí se praticamente 18, tem gente que tá 18inho. Onde é que tá? Um salve pro Yashapolim, o Victor, o Fox Burnett, o Dark Wally, o Jucão, o Mito. Eu já tô, eu já tô. Entra aí, a vida é cabulosa, né? A vida é status, né? Não adianta você ser, você tem que parecer ser. Porque o que eu joguei ontem com vocês, o que eu joguei... Tipo, você não tem o reconhecimento, Naki, tá ligado? Mas é o contrário, mas aí você tá parecendo, né? Igual você, Naki. Igual eu. É, olha lá. Eu sou. Eu sou. Não tô parecendo. Não basta, não basta parecer. Tem que ser, seria isso, né? E aí você se complicou, garotinho. Já valeu, já mamaneu demais, velho. Obrigado, velho. Porque, na coincidência, acaba que o lobby que você tá, perde. Mas, cara, você carrega. É foda. Você carrega. Valeu, BT. Entendeu? Valeu, mano. Ontem, o que você fez ontem? Você falou, não, chega de palhaçadinha. Você meteu mais 40 no jogo lá. Meteu agora também, mais 40. Mais 40, não. Matou 40 bonecos agora também. Aposto que era Mirage ou Dust 2. O Naki é Leão de Mirage ou Dust 2. Não, começa com essa não, Gal. Começa com essa não, né? É, aquela trem lá foi triste, hein, Naki? Tristíssima. A trem? Nossa. Não vou nem falar nada, tá? Eu não assisti essa partida, mas eu vi o cara falando lá no seu Insta, Naki, mano, que o cara, você até repostou o que o cara... Ah, o cara lastrou o Gal, né, no Insta. O cara que jogou contra a gente. Ah, lastrou? Falou o quê? Ah, lastrou o Gal. Falou, nossa, B muito fraca, Gal, esse. Não, não, não. Ele falou exatamente isso. Ué. Agora eu vou falar do problema do Naki. Eu quero ver aceitar trem hoje, velho. Ele mata 40, mas quando ele tá matando 9, ele faz aquelas patetadas na comunicação que ele fez. Ele fica em choque. E aí já era, velho. Eu vou ser mancada, porque quem agitou aquela comunicação foi o Gal, velho. Não foi. Não foi. Você sabe muito isso, BT. Não foi, não foi. Eu vi o clipe e tá o Gal de propô... Vai, 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 vai. Vai dar um trade. Vai, vai. Você vê. Você vê a carinha dele, BT. Você vê a carinha dele no clipe. Mas aí que tá. Esse cara em choque também, pô. Era 3x1. Podia estar trocando uma raid, pô. O BT chocou, pô. Aquela telinha do BT foi 3x1 de level 5. Cara morto consegue chocar 3 caras bons. Não, Iota, exatamente. É pra aprender a não escutar, velho. Besteira, né, velho? Ó, você escolhe, Gal? Não, pode... Cara, pode escolher. Eu tô escolhendo mal, velho. Tô escolhendo mal. Tô sendo ludibriado. Na verdade, ó. Ó, o time Remakezera. Remakezera. Time honesto ali, ó. Honesto, honesto. Remakezera. O Carlin tá ali. O 17 e o Carlin tá ali. O Carlin não dá. Não, o Carlin não tá. Mikado, Mikado, Mikado. Ele é Smurf, o Carlin, pô. Já assumiu. Ué, aonde que o Carlin tá nesse Remakezera? Cadê o Carlin? Não, não. Tava no outro lobby ali, querendo. Querendo de novo. Carlin nunca mais, pô. Aí. Ó, tirando o over, vertigo e ansiente, eu tô pra jogo. Ixi, tirando o mirage. Aí, vai ter que fazer. Over, vertigo e ansiente? É, ou é. Aí. Não, já tá bom, já tá bom. Essa lobby é forte, viu? Já tô avisando. Os dois, 17 é fake. É forte. É, é fake. É, fake 21. Remakezera, chase tag. Não, esse Remakezera tava no nosso lobby agora pouco. Tava, tava. Tava amassando. Ah, mas o que ele entregou também? É? É, ele deu uma entregada. Aí, você vetou qual? Overpass, né? Eu vetei antes de over, né? Beleza, beleza. Ó, tiraram o Nucky, respeitaram. E a Tren, quem tirou a Tren? Eles, né? É o nosso pique? Ó, você tem que tirar essa mirage, Nack. Deixar desse tipo, é o inferno. Acho que é isso aí, ó. Inferninho é justo, hein? Inferninho. Inferno é inferno. D2 acabou de ser, rapaziada. O conteúdo. Sobe de peso. Inferninho forte. Todo mundo dobrado aí? Como é que tá? Eu tô, eu tô dobrado. Não, eu não tô, velho. Não dá pra dobrar antes de entrar no... Eu não sei nem como que faz isso. Nossa, o Kogu tá... Não, eu tô voltando agora, né? Que eu tô... Eu não sabia nem como que eu contava os pontos, meu, velho. Você achava? Mano, eu coloquei uma resolução do Tigrão aqui, que eu sabia que ele jogava das antigas, velho. Mano, você não colocou aquela 1440 lá? Coloquei, coloquei. Meu Deus, Kogu. Cara, essa resolução aí é o que acaba com o jogo de todo mundo, tá ligado? Ele vem nessa ideia de resolução, resolução. E essa resolução aí, ela é badara, velho. Vocês estão com qual? Tá qual aí, Gal? 1.280, 1.960. Esticado ou full? Black Bars. Black Bars. Mas pra que tá perguntando? Black Bars ainda dá pra colocar, tá ligado? Mas tu não usar, né? Não, eu vou. Carotinho, hoje eu vou jogar sério. Hoje eu vou jogar sério. Caralho, cara. É o 20 hoje, do Dimas? Não, não tem mais o que fazer, Gal. Eu não sei o que eu faço pra cair, eu não quero cair nas graças do povo, eu quero cair nas graças do meu time. Eu não sei mais o que eu preciso fazer, Gal. Mano, eu tava conversando até com a Letty ontem, e eu falei assim, amor, sabe qual é o problema e a coisa mais divertida do mundo? É que é aquele negócio, velho. Jogar com o NAC e o BT é a maior... É o maior barato, Lilian. Por que eu entro nesse bolo? Porque assim, o NAC, o BT jogando, por exemplo, ontem, você saiu, a gente fez o time lá da tribo pro Inseramix do velho vampiro. Com o BT, dá certo. Com o NAC, dá certo, mas com o BT e o NAC, aí, meu amigo, é risada garantida. Porque o BT, ele é um cara que ele não pode ver, por exemplo, coisa funcionando. Se você ganhar, se você mandar sete caos, NAC, e a gente fizer sete a zero, ele vai virar e falar, rapaziada, vamos mudar um pouco o ritmo? É sete a cinco. Mas qual é o problema? Não, é porque assim, BT, você não aceita ter um capitão e o NAC também não, e eu me divirto, velho. Eu me divirto. Não, eu aceito. Então vamos ver. Passa essa, BT. Passa essa, passa essa. Eu me divirto, eu me divirto. Olha lá, eu me divirto. Ele adora dar uma caosinha, o cocô. Eu, 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 eu lá. Eu me divirto. Opa, esse primeiro levou. Matei o meu, tola aí. Hum, levei o meu. O pai da esquerda levou, os dois levou, os dois levou. Puta merda, aí é foda, hein. Ah, eu não acabei de dar nada, velho. Não alcanço, NAC, como assim eu não alcanço, velho? Deixa eu ajeitar aqui, teve edge, peraí. Achei que você ia se esconder ali, né, porque ia ficar só a cabecinha. Mas aí. Bora. Você passa, BT? Eu tenho que ajeitar isso, peraí. Eu queria fazer o Star Player nesse mapa aqui, velho. BT? Alô? Mano, eu não passo, eu não passo, porque no máximo eu sou capitão, não sou adestrador, não, velho. É assim que ele começa, falando que ele não vai passar. Mas isso aí você vai começar a passar, NAC. E se der certo ou der errado, ele vai... Ele vem. Sou o muro, viu? Ele vem. Vem, vem, vem. Vamos rasgar? Essa é B? Não, ele voltou, voltou. Tá, vou ganhar espaço aqui. Cara, vamos. Nada aqui. Vamos você, NAC. Vou rasgar na pressa. Vamos na calma. Não tenho pressa nada, pressa nada. A parte tá pra direita só. Aqui eu vou fazer a do Nico aqui, ó. Ó. Calma, é no passinho. Nada. Eu vou mostrar C4 aqui. Tá, ó. Tá alto. Voltou? Tá. Vou mostrar C4 aqui. Quer dar um cliquezinho? Dois caixão, dois caixão. Ó, eu mostrei C4, eu vou voltar pra A agora. Joga vocês dois aí, Cepá. Tá. O DEMON. Dá um boost, NIMONS. Dá um boost, NIMONS. Aqui, ó. Reto pra base CT. Vem. Ah, ele veio. Dois comeram B. Peguei o do peru, peguei o do peru. Tem mais um, tem mais um, tem mais um NIP. Mais um NIP. Só plantar. Beleza, Calma. Os dois da B. Segurei os dois aqui. Olê! Olha, movi. Ah, hein? Ih, bundinha. Deu a bundinha. Deu a bundinha, NAC. Os dois são ali. Tá bom, tá. Eles já devem ter vazado. Deixa os caras em choque. Eu já tinha, Marco. Ajuda pelo... Tá pra você, C4. Tá bom, tá bom. Tá pra onde, C4? Pro NIP, pro NIP. Não tá? Pro TAP? O ar com área 2. Calma. Um NIP e um bombe aqui no cemitério. É agora. Vai dar bigode isso aqui. Relaxa, relaxa. Tem um E atrás. Que isso? Tá pro bombe. Tá, deixou em choque, deixou em choque. Beleza! Beleza! Bora, bora. Linda, BP. Lembra? Acho que foi na Espanha, NAC, que o Marco... Era o Marco? Descei da garagem. Descei da garagem, né? Não tinha o... Mano, acho que a garagem era tensa agora. E dava certo, né? Porque dava uma rasfadinha, né? Aí, eu tenho uma flecha só, mano. Garotinho, eu te amo. Não fica abalado, viu, garotinho. Calma, calma. Moleia aqui, não come. Pro cara não progredir. Ninguém tem HE, né? O garotinho ficou abalado. Vai, Kogs. Banga. Nada. Que trabalho bem feito. Tá aqui na boca. Bangou, bangou. Pode comer. Dois, quatro. Quatro aí, os quatro aí. Eco seco. Pode botar, cara. Moro, moro. O último tá aí também. Peguei, peguei. Aí também, tá? Aí também. Eu vi, eu vi o cortinho dele. Ai! Achou. Beleza. Loca ele. Que confiança, hein? Loucura, loucura, loucura. Ele é seco? Era seco, era seco. Agora a armada. Quer dropar? Pra ter recurso? Ah, pode pegar a Kogs. Você não tem, né? Pode ficar. Não, não sei. Deu um prejuízo legal. Tamo indo, tamo indo. Aí, eu faço a bang do 47 aí. Tá, eu vou pedir, tá? Não precisa soltar, não. Tá puxado. Tá, eu vou dominar aqui. Nada. Nada, eles tão em choque aqui, hein? Tão em choque, tem em choque. De 10 passos, eu vou... Ó, campanada é meu, hein? Eu tô colando com você, tem um burro. Eu tô abusando, eu tô abusando. É flash moro ou não? Não, não. Vamos no walk aqui. O Nip recuado, acho que... Vem comigo. Tá. Vai ser. Ó, eu vou smocar o Bomb e a gente vai as HCT, tá? Tá. Ó, flash é pro Bomb? Flash é pro Bomb, Kogs? Tá, tá aqui em cima do Kogu, velho. Se você vai flash, mata. CT, CT. CT, CT, 1. Bad. Cachão zerado, boa. Já era, B é nosso, hein? Ah, eu vou sonir e tem um chute, é, fleteando pra ele. Para, eu tô plantando. Tá. Eu vou smocar da frente aqui. Eu tô olhando, é, costa, banana, tá? Tá. Eu smokei na frente aí, limão. Banana é minha. Tem um ainda, tem um no campanário ainda. Campanário. Ah, guardaram então. Guardaram. Boa. Ué? Não pode ter dentro do... Ah. Guardar, a gente faz de grana. Tem uma W do BT no meio, que eu acho que dá pra pegar, hein? Essa W do BT aí. Vai entregar a arma aí, pô. Peguei, tá? Peguei, peguei. Guardaram o trem, né? Boa, boa, boa. Você quer essa Alpha, BT? Eu não quero, não. Ah, eu aceito. Eu vou pro Google, pega. Tá, eu vou pro Google, pega. Tá, eu vou pro Google, pega. Tá, eu vou pro Google, pega. É a live? É a live ou o PC? Eu aceito do em 47. Mas não tem AK. Calma aí, calma aí. Relaxa, relaxa. Tá bom? Calma, limão, calma, 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 bang. Calma, calma, tem um no muro. Não, normal? Tá normal? Ah, a liminha tá com a mira. Eu tô com vocês aqui. Eles tão dando muito espaço pra gente aqui, hein? Quer bang muro? Não, eles tão dando espaço. Eles tão dando espaço. Tá. Eu tô pelo meio aqui. Cuidado da flash, Limas. Tem? CTzinho? CT. Cravei nele. Smocou agora. Smocou já. Ó, dropei a C4 para trás. Colado no campo, baixo com o Google. Putz, dá pra gente zk aqui. Nossa. Eu vou dar um pico aqui. Ah, a smoke foi agora ou não? Não, vai acabar agora. Vai acabar. Eu tenho smoke e CT. Vamos fazer um exec agora, Limas. Você smoke a CT e eu faço isso do caixão. Com o molo. Vamos? Smokei. Mola aí alguma, Limas? Do bombe, do bombe. Tá. Tá em choque. O caixão tá... Ué, ele smokou? Tá smokado. Ele smokou. Calma, deu pro Gal trabalhar lá. É, agora vai ter que ser. Aí a gente gastou tudo. Não, não, a gente tem recurso do Kogu. Tem recurso do Kogu. Vem, vamos. Tá. Dois tempos, dois tempos, dois tempos. Fiz esse barulho aqui. Agora é nóis aqui, Limas. Você vai... Dá sua flash também pra você fazer o entry? Putz, Kogu. Ué. 20 segundos. Tá certinho, tá certinho. Tá, então eu vou esmocar do bombe pra plantar. Ó. Caixão, eu acho. Ó. Vou bangar a CT. Vou bangar mais uma CT. CT. Chegou agora, só. Cover, cover, cover. Vamos lá. O CT. Tá apontado, Gal. Dá pra ganhar. Tá apontado no BPP. E aí, guardou. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu venho pra jogar sério hoje. Eu venho pra jogar sério. Valeu, valeu, valeu. Você vê, eu respeito, né? Ainda não defusaram. Você viu, né? Nossa, o cara ficou com 1 de life. Aí, tem uma smoke só, hein? Vamos ajudar o BT a dominar esse meio aí, velho. Bora. Se vier um, fica legal. Tem uma banana lá. Só precisa vir um. Eles estão deixando a banana. Você domina sozinho até, né, Limas? Essa banana. Eu, 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 eu. H&M, cuidado, rushando. Eu vou subir campo aqui, hein? Duas H&M. Deboleje. Eu vou dominar com você rapidinho, Limas. Só molar o Fallen aqui, ó. Molei o Fallen. Eu posso fazer flash e muro. Tá, flash. Banguei e vazei, Limas. Três, dois, um, vai. Nada. Bora, BT. Tá, eu não sei. Smocou. Xuxa avançado. Você quer molar aqui o Xuxa? Tem a W, a W, colocando mira no convite. Não, como que é? Smocou o Nip. Beleza. A W. Ai, ai, Nip, Nip. Na frente é a Smoke. Tá. Banguei, banguei pro Xuxa e vou comer. Areia, areia. Puta, ué. O Xuxa? Xuxa, porra. E areia? Último areia, último areia. Vou flechar uma. E um Nip. Tá. Tem areia, areia, areia. Nossa. Perfeitinha. Ele tá no quebrado ainda. Prefai. Quebrado ainda. Prefai, ele é bom. Meu amigo. Brasil. Valeu, 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 valeu. Valeu. Ele entende demais, Limass. O cara tava com quatro ali na... Ixi, desconectou? Um B, véi. Do Nip. Ah, era do Nip que tava Xuxa? Aham. Caramba, ele voltou rápido, hein. Ele atirou ali na esboca. Forçou, 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 né? Forçou? Forçou, forçou. Dá, caga, dá, caga. Dou, dou, dou. Caramba. Nossa. 3x2. Vamos aí, vamos ganhar esse Rode. Ganhar esse aqui quebreu os cara. Alp mid? A WP no Xuxa. Banana é deles. Quer dropar uma flecha aqui pra mim? Eu vou dominar esse mid aqui. Eu vou dominar esse mid. Ele tá de AWP. Tá de AWP Xuxa. Bro, smokou o mid, calma. Presta na direita. Smocou tudo errado isso aí. Tem uma smoke Nip se quiser. Será que eu já vim aqui aonde passa? Você quer smokar? Smocou o Nip então, Limas. Smokei. Vou molotovar o Xuxa e a gente domina. Caiu, caiu a areia. Ó, molotovia o Xuxa. Banguei uma mid. Peguei o da areia, peguei o da areia. O que é o Xuxa ali, Minhas? É, é, Nip. Nip de cara. Atravessou a smoke. Boa, beleza. A WP agora. Aonde? Xuxa. Xuxa, Xuxa. Peguei. Beleza, batou os três. Ó, tem a W aqui pra tu, Kogu. Eu tô tocando de vida. Pega, pega a W no Xuxa aqui. Eu vou ficar a areia, tá? Tô areia. Não tem smoke pra fazer. Agora saiu um, areia dois. Mano, acho que... Eu vou jogar pro Bomb, eu acho que ele tá vindo aqui, velho. Eu acho que ele tá vindo pelo Xuxa. Tá bom. Acho. Tá, Xuxa, Xuxa. Ele tá querendo perder você. Beleza. Boa, boa, boa. Uma balinha, beleza. Olha, Nack. Que Tep não pega mais, tá fora de meta, né? E você mudou a mira, né? É. É, o gap tava menos 4, tá menos 3 agora. A casinha, Kogu. Dropa, dropa. Dropa, manda também, BT. Beleza, hein, senhores. Sound importante. Voltamos no... A areia dois é do lado da biblioteca ali. Ô, quem tem a gaia aqui comigo no meio? Aquele espacinho ali que tem. Ninguém? É que antes ali, não sei se... Eles chamaram a areia ali que dava. Ô, banana. Nada, nada. Eles gostam de fazer ecozinho juntos. Ah, armado. Armado. Molou. Passou. Falling. Ai. Peguei o do campanário. Voltou. Mais um, mais um. Mais um desceu a escada, pegou a caia e tá voltando. Voltou, voltou, voltou. Fechou. Aqui, cimento, cimento. Vai, Chogu. Cara, fizemos uma first kill aí, né? Tô cego, voltei. Tava segurando um caixão e um cimento. Caximento, cimento. Três. Caramba, forte, hein? Era outro. Não era do cimento esse, né? Não, era esse, era esse. Era? A B tá forte, hein? Pode ter dois, BT. Boa, garotinha. Trêsinho, tá encaixado, hein, BT. Tamo indo, tamo indo. Hum, valeu, valeu. Valeu demais, valeu. Valeu. A gente tá bem ainda, hein, rapaziada? É, dá pra dar uma... Meia compra, meia compra? Meia, meia boa, né? Porque eu acho que se a gente ganhar, a gente não quebra eles. Eu tô com duas flechas aqui, velho. Mano, eu vou tentar infiltrar aqui. Smoke meio rápido dele. Não deu. Pago nessa smoke aí, se quiser, Nack. Tá. Vou passar. Atira de longe, atira de longe aí. A W, campanário. Nada, nada, nada. Nada. Aí. Um de vida... Ai, um de vida ele. A W, dois picanos no meio, dois picanos no meio. Esmocou a B, hein? Tá, banguei. Banguei, eu tô pro Nip, olha pro Xuxa. Olha pro Xuxa. Calma. Ai, cara. Vem B, Cogu. Vem B, Cogu. Vou, vou. Passa C4. Só um chegou CT agora. Eu não tenho nada pra jogar, Nack. Putz, é bala, né? É bala. Eu devia ter entrada, tinha só um, agora tem dois aqui. Vamos rasgar? Trocar tiro? Vem, vazou, vazou. Você pegou o caixão. Que operado, Nack, você viu na minha tela? Eu humilhei, né? Dá um Eagle Eagle. Tô sem grana, velho. Ué, não era meia compra o passado? Eu comprei errado. É que você tem que ser seco, Nack, você. É. Olha. Ah, não, eu vou dominar esse mid rápido, Cogu. Sétimo a meio aí. Sétimo a meio agora. Eu vou colar também. Tá, eu vou. Ó, rushou, rushou. Sai da frente. Boa, boa. Vou flash. Hum, dá uma flash ali minha pra eu flashar pra tu B. Nossa. Trabalha o round. Trabalha o round. Eu vou meia que 10 no rato depois do BTC. Eu vou comer smoke, flash. Flechei. Comeu já, comeu pro tronco. Ai. Eu bango pro Rama, calma, calma, Bt. Eu vou bangar pra cima. Vou bangar aqui, prepara pra passar smoke. Avisa aí. O AWP tá zoadaço aqui. Quer passar ali, Bt? Drop o C4, drop o C4. Duas smoke. Vamos pegar o meio aqui. Eu vou smocar a Xuxa. Vamos pegar esse Nip. Tá, tá. Hum, esse smoke aqui. Tá gapizado, hein. Completa ela, meu major. Pera aí. Completei. Eu tô pelo campo. Ó o cara. Corru, eu vou flashar, eu vou flashar. Cê entra aqui? Eu tô indo chutar. Tá, beleza. Tá no meio do Bombing. Tá. Tá no meio do Bombing. Dois, acho que é dois. Pô, X1, tá B. Beleza, Gal. Cadê? Cadê o Pich? Aí, tá trocando pro outro. Boa, Gal, mano. Aí, acho que ia ficar ruim se eu fosse junto com o Tapete. É, não. Foi bom. Tropou, tropou, tropou. Tem? Cê tem ali, mas não, né? Vou deixar. Eu vou teimar aqui. Eu vou dominar. Ah, tá. Eu faço a bangzinha na banana. Vamos dominar rápido. Tá folgando a banana agora, pô. Vamos embora, vamos embora. Pelo liminha. Eles tão folgando? Eles tão folgando. Eles pararam de dominar a gente. Tá. Vamos fazer o Double Nade Fallen. Ela tem uma... Eu e Limas. Vai, Limas. Ai! Vai! Vai fazer, Limas? Vai, vai. Vai. Tá em choque, hein? Tô. Beleza, beleza, beleza. Cadê sua cara? Já pegou, já pegou. Lima, Lima. Tá amonhado aqui pra nós. Tá. Eu vou... Ah, eu vou... Olha o tapete. Pegou minha cara. Caralho, velho. Na frente do campo. Me deu uma scout na cara aqui. Olha o timing que veio, velho. Vamos entrar cruzado aqui. Olha. Não, é duro ali, cara. Curta a distância, velho. Dentro do campo deve ter um, tá, Kogu? Tá, vamos de mag. De mag, cuidado. Não, ele trocou. Ele pegou a K. Ele pegou a K. Vamos pro Nip. Vamos pro Nip. Hum, não. Vamos passar a gente passar ela. A gente passar ela. Costas. Aonde? Costa? Tô contendo com você, Kogu. Foi pra linha 2. Não, 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 não. Tá. Deixa o Kogu trabalhar ali, minha. É só ficar de boa. Marotei, marotei. Ah, não. Marotou. Corre pra B, corre pra B que eu vou tentar entrar com você. É scout, vai estar mirado. Não, não. Matou o scout. Ah, ele tá aqui comigo. Piscina. Pra esquerda, ele tá pra esquerda. Beleza. Beleza. Eu acredito. Eu acredito. Nossa. Nossa! Nossa! Valeu! Caramba! É louco! Nossa! Tá difícil o jogo aqui, velho! Tá, tem que entrar no jogo, né, Nak? Ih, caramba, Nak! Torcer pro Nak entrar no jogo aí, o Star Player quando tudo começou com um bom fazer o Star Player ali, minha! Banga pra mim aí, que eu vou dominar a banana rápida! Eu tenho uma só, essa aqui é a da... Eu dropei, eu dropei! Ah, é de trás, é de trás! Tá! Banguei uma, tô segura do outro! Pode fazer, nessa! Calma, calma, calma! Banguei muro uma... Ah! Beleza! É, dá o PP, dá o PP! O campanário tá clear! O campanário tá clear! Vai olhando pra cima, gente! Opa! Opa! Mute! Que clearzinho, hein! Ah, o cara tava num lugar que ele não tinha vindo ainda, velho! Tem alguém colete dois aí? Eu tô! Eu! Quer? Quer AK? Não, eu colete um, pô! Você tá sem colete, Gal? Não, não, tô colete um, tô colete um! Tá! Dá pra dar de boa! Pera aí! Pega C4 aí, Mara! Tem, tem AK aí! Ah, peguei, peguei! Area 2! Hmm... Area 2 igual mesmo? Existe ou não? Eu acho que era o mesmo, era o mesmo! Coloquei Area 2! Onde cês tão? Eu tô bem aqui! Nossa, tá! Eu vou trabalhar um pouquinho aqui e eu volto! Porra, os caras tão, velho! 30 segundos, e aí? T4! T4 tudo! Vambora! Vamo entrar a saber aí, então! Cês tem alguma coisa pra fazer? Fé! Nada! Estilo FURIA! Vai rasgar! Vai ter dois caras aqui, a gente vai rasgar! Vai lá, nosso arte! Que BT! Quanto que eu vou matar? Minha! Quase! Hum... Caixão... Tripla, tripla! Tripla, triple blase! Hum... Valeu! 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 Tem que taxar mais umzinho de terra, não tá ruim! Tem uma P250, Gal? Vambora! Deu mais uma? Não, né? Ah, dei, dei, dei... Tá em tema no chão aí... Deu, deu, deu! Tá, vamo ganhar esse round? Vamo! Pô, vamos tentar jogar um round junto A gente não fez nenhum ainda juntinho Essa padrãozinha nossa tá ruim Mas agora no eco ou no próximo? É, juntinho, nesse, nesse Tipo, vamos juntinho, tradando Ó, sobe sem barulho, Gal Hum, já subi, nem fez barulho, você ouviu? E não fez, hein? É, você ouviu fazendo? Calma aí, fica aí Não, eu fingi que não subi Nossa, deu orgulho em mim Opa, aqui encontrei Ó, tinha mais, tinha mais Onde, onde, onde? Colado, colado no campanário Tá no B, chamei aí, velho Aqui Beleza, ó a tradezinha Vai, 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 vai Vai que o trade do Kogs Areia, areia, homem da areia O revoado é homem da areia Hum, homem de confiança da areia Cara, tá bom, pô, o jogo tá difícil Não tá ruim Vem comigo no meio aqui Mas vem com calma Aí, Liminha Eu não tenho Molotov nem H.E. do carro, mano Eu vou colar no sino Tem uma Bang aqui pra Banana Bang aí, uma Eu tenho outra, eu tenho outra Tô avançando o midi Tô segurando, se quiser Tá, pra Bangar, pra Bangar Tô contigo, BT Relaxa Hum, movimentar Nack Chora Vou flechar Tá pra base Vem cá, vem cá, ó Vem cá, BT Abaixa aqui nesse degrauzinho ali, ó Vai Um pouco mais pra frente Eu vou te guiando Mais, vai mais pra frente Um pouquinho Mais, mais Aí, parou Levanta Levanta Pô, eu vou Ah, o cara tá na caixa do bomb Revoada Ele não para Muita variação Revoada, velho Revoada Caralho Colado, BT Boa Bote os três Cara, se pá Não, eu tô pro meio Aqui com você, Eliminha Não, eu não tô peitando Ninguém Eu tô tentando Inclusive fazer o entry, velho Olha a Xuxa Toda vez aí Ou, ou, ou Eu dou Ou eu recebo A primeira kill Boa lá, Arty Tem, tem first kill Tem first kill Contador de first kill Ué Vamos voltar Vamos voltar B, vamos voltar B Amigo cego Danos de utilitário Tem que ser correto Tá Eu entro e você ganha o kill É tipo, é que eu tô com pouca vida A gente vai entrar junto Tá Que é que eu Eu spot Só Já banguei Já banguei Uma aí Tiros na cabeça Mola to lado Não dá pra É nosso Tem que É, caixão Valeu, velho Nt, Nt, Nt Nt, Nt Pode tentar Os caras do meio Tão gostando De uma trocação Tá faltando aquela Calde meio de terra Do garotinho Não vai ter não Não vai ter não Esse mapa não Olha lá Eu vou fazer Ele tem Ele tem Ele tem pra contribuir Não quer dar Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eles forçaram tudo Olha lá Olha lá Tá sem comando Tá sem comando É Olha lá Ele gosta O homem gosta Olha lá Olha lá Eu tô Olha lá Ô, BT, os caras estão querendo nos matar Aqui se a gente vier em 4 e 3 dando Os caras estão dando a cara Eles não estão querendo voltar Isso é a calma Dá essa flash aí Dá essa flash Dá essa flash Ó Ó, chuchou Olha lá 3, 3, cara É isso 3x3 Vantagem nossa Tá no bomb No bomb Arma no meio Arma no meio Peguei o do bomb Aí, ó Porra Vem plantar Tudo nosso Vamos fazer oito sete Tem livraria? Fez barulho Tem Biroteca capa Beleza Muito cego Tá Arco Do triunfo Beleza Ele também não sabe recuar Fica dropeando até o final Fiz a tradezinha ali Quando precisou Ó, dropei a K também Aí, tô com a minha Aí, faltava essa calda O garotinho, velho O garotinho, Liminha Se o garotinho não estiver falando Ele não mata, velho Ele não mata Ele é um cara que ele tem que falar Vou mirar bem Nada meio Nada meio Eu entrei no jogo agora Opa, nosso Star Player chegou Nosso Star Player chegou Confia, rapaziada Tá Vem comigo aqui Já tô, já tô Beleza Vou passar pulando Nada, garotinho Beleza Beleza Ó, o Revoada tá sempre na areia, hein Revoada tá sempre na areia Me dá um pé aqui, meu amor Estou chegando Estou chegando Eu vou esmocar aqui Boa, Kogs Ai, tá que piru Piru O Revoada tá na areia, hein Vou deixar a gaysinha no pé dele Vou flechar o Revoada É só o Revoada Flechei o Revoada, ele tá na areia Tá Tá, ele tá na areia É o Revoada, é o Revoada Ele tá na areia, ele tá na areia O homem da areia Só vai, só vai Ah lá, confirmou Beleza, aí, pô Não, já Já era Tomou a gays no pé, o Revoada Só daqui, Gaon Dá pra subir no Lúcio? Dá, dá Ó, vai mais pra cima Não, só mata o cara aí, ó Não tá aí Ué Ué Beleza Boa, boa, boa Que eu subisse no Lúcio Ali, 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 ali Da Naque Vamo pra essa B O Lúcio aguenta Vamo pra essa B Eu e tu Eu e tu Vamo Quer passar pulando meio Pulando campo Aí volta tapete Beleza, beleza, beleza Naque, olha que eu tô Pega essa flecha Só que tu tem que morrer por mim, tá? Eu vou ficar, tá? Você vai colar, né? Aham Um lá na caverna Pode ir, BT Dois no meio falso Nada, né? Também E aí, eu fico atirando de longe Tem meio falso aqui, né? Tapete É lá, é lá Tá, eu vou ficar aqui Tapete, um Tá, eu vou baitar pra tudo Eu baito da areia aqui Tem na boca do tapete Pode ser o z-pop Vê a fulminha, vê a fulminha Caiu pro bomb, caiu pro bomb Esmocou o tapete Vê a fulminha, pode ficar Vai ser o tapete aqui, mano Vê a fulminha Vê a fulminha Caiu 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 Dois, dois, dois xuxa Dois xuxa Deu um no outro Você sabe que esse um não pode morrer Dois aqui, dois aqui A fulminha que entrou, não entrou Olha, se matar esse ganha, amor Traz aqui, ó Aí, Kogu Aí mesmo Matei Ó Esas são as duas do bomb Eu acho que tá os dois pra direita, Kogu Tá os dois pra direita, ó Não, tem um tripla, tem um tripla Tem uma tripla, eu tô com você, Lilinha Tank it, hein? Tank it Piscina, eu acho. Nossa, ele deu atrás, hein? Era esse inimigo roxo aí, velho. Nossa. Um equinho? Um equinho? H.E. Bora, eu tenho. Vamos H.E. rush pra acabar logo? Que isso? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, pô. É, então... Não, eu tô pra acabar logo pra gente. A gente tem um histórico de vitória bom de Ekko. De quem é Ekko, hein? Aí, Nack, na moral, tá me escutando? Toma, vem, cara. Tô, tô, tô. Chega lá, chega lá. Calma. Fala, BT, fala, BT. Põe na minha tela. Sobe aqui no walk, no walk, sobe. Nack, aperta a tela, pô. Me toma vergonha, porra. Tu é 21, o teu amigo tá apresando o level 20. Eu quero o próximo round, eu te dropo. Mas é pra tu matar. Porra! Porra, que isso, velho? Aí, pagou o sapo aí, merecido. É brincadeira, velho. É, 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 é. Leão de miragem, BT. Leão de miragem, velho. Semi a miragem. Você ficou falando de manhã, na sua stream. Ah, Olimia mata e não volta. Aí, eu matei, voltei e você se matou. Aí, aí. Aí, aí. Não, aí também não, Olimi. Eu tava dando só chamando. Eu tava querendo mirar. Acabou, acabou. Ó, três meia, três meia. Entrando Xuxa, entrando Xuxa. Caralho, o cara, velho, o cara... Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, tá acontecendo agora. Ele sabe, cê vê, velho? Cara, quem que corre de uma USP, Nak? Quem que corre de uma USP, velho? Isso é respeito. Como é que não mata mesmo? Isso é respeito, velho. Isso é respeito. Como é que o cara me foge de uma USP, velho? Não é ele, minha? Num eco, cara? Ih, os caras tão trihardando, viu? Ó, eu entrei no game aqui agora, velho. É, então. O que eu fiz, Nak? Não foi pra criticar, não. Relaxa. Não foi não, pô. Olha só! Fiz uma graninha ainda. Olha lá! Explode! Três! 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 Que beleza! Tem que respeitar! Caralho! 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 Se a gente ganhar esse round, esses caras tá fudidos! Caralho! Cogu! Pica nesse carro aí, Cogu! Já traz a first pra nós! Eu tenho a flash! Eu vou fazer a invoke turtle! É! É! Não, eu matei três, né? Dois na bomba e um na mech! É, meu mãe, porque eu esqueci o pixel também! Ficou dois, um vivo, né? Mas daí é do Kogu, velho! Tá louco! Pô, concentra esse round! Um vivo ficou o round passado, velho! Esse round! Vamo aí, BT! Vamo aí, BT! Vem fofoca! Faz o seguinte! Não, vai! Dá aí, então! É! É! É nosso! Ó, sobe aqui, BT! Cogu, é só você cobrir o Kogu aqui! O Liminha é bom no nip! Eu sou bom aqui, xuxa e tapete! Você fica à vontade! Onde você quiser cobrir, você cobre! Você é onde a W! Eu trouxe o xuxa aqui! Tá, beleza! Ah, eu mato dois! Eu garanto! Você garante conta! Liminha, o Kogu é rei da inferna! A B não entra, BT! Relaxa! Ah, fecheu dominando agora! Tá! Vai sair pra você, Liminha! É padrão! Calma, calma! Joga do arco, Liminha! Joga do arco! Calma! 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 Ficou areia! Comunicação limpa! Tá limpinha! Não vou mirar tapete agora! Aconteceu nada! Eu não vi nada na breve! O xuxa é nosso? É nosso, é nosso! Acabei de abrir e não vi nada! Tô com você, Liminha! Tô com você, Liminha! Tá! Tá mirando né, BT? Não! Tá fazendo oque? Mirando aqui! Tá, tá, tá! Verdade! Quarenta segundos! Smocar o nip! Smocar o nip! Smocar o nip! Matou o 3-0! Só um, só um, Bidlimas. Vai ser B, garotinho. Xuxa clear, Xuxa clear. Esse round é nosso, garotinho. Tapete Xuxa clear. Um Xuxa. Só esse por enquanto. Só esse. Se entrar o flash tá BT. Salvou o suficiente. E aí? E aí? Ele tá correndo pra B. É B. É nosso, BT. Não, não. Cara, era nosso. Deixei com 9, Nack. Deixei com 22. Nossa, o Nack deu um round e a gente perde. Caramba, velho. Nossa, aí. Aí, 17. Ô galera. Não tem como, pô. Não, peraí. A gente tomou nos dois bomb, vamos ser realistas. Nack, Nack. Não tem como, velho. A gente tomou um split por base CT também, pô. Não, mas não te mataram pela base CT. Ó, banga, banga. Nada, nada, BT. Nada, é RGB. Não, tem um cavela lá. Opa, o cara escorregou aqui. Tá aqui, né? Passou o link já. Beleza. Mais um, mais um na direitinha, C4. É nosso, hein? 4x1. 3x1. Cadê? Pegou? Pegou, pegou, pegou. Pegou no x1, impossível perder. Piru, não tem como. Piru, passou, passou a biblioteca. Pagado, Gal. Tá, deixa eu concentrar. Relaxa! Relaxa, rapaziada! Relaxa! Relaxa! Não adianta equipar. Tem que usar, velho. Tem que usar. Que beleza. Ai... Que beleza, né? Tá bem legal. Faz, faz, faz. Aqui, a gente não tem mais desculpa. Aqui, a gente tem todas as granadas agora, velho. Agora é nóis, velho. Eu concentrei e resetei aqui, relaxa. Tá, e nosso Star Player chegou. Eu vou fazer esse tênis lausa aqui no meio, vou bangar uma daí, quem tiver comigo abre, tá? Pô, eu sou do... O... Eu vou perder esse jogo pro NAC 5 barra 17 tomar um menos 50, porque ele tá merecendo. Para, para. Ele tá merecendo. Ele tá merecendo. Ele tá merecendo. É bom tu ganhar. É bom tu carregar. É bom tu carregar. Você acertou a ganha? Acertei. Smokei lá na frente. Olha lá o Kogu, pô. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Eu e Liminha, a gente tá ciente aqui. É isso, Liminha. Banana não entra, porra. Segura essa A agora. É. Eu vou pra lá, viu, NAC? Meu trabalho tá feito. Mais um zerado caverna. Boa, Limas. Fechar, BT. Era... Acabou a bala. Vem comigo, BT. Vem comigo. O NAC tá querendo entregar. Vem comigo, BT. Vem comigo. Vou, meu patrão. Entregar, porra. Aí, ó. Matei. Peguei a C4. Indo banana, indo banana. Progredindo banana, progredindo banana. Tá. Parei de cravar. Pelaí, BT. Pelaí, BT. Pelaí, BT. Pelaí, BT. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Bora, bora. Só vocês, mano. Não dei um tiro, velho. Então, mas o que eu quero... Continue tentando pescar. É, dá nada. Não seja pequena. Vai pra cima. Tem time, porra. Então vambora, mano. Boa, caralho. Até levantou aqui, mano. Armado ainda. Tá na confiança, pode picar. Beleza. Mas eu e o Liminha a gente segura. Eu e o Liminha a gente segura. Tá. Não, montava longa. Longa, longa, longa. E depois a gente... Vangaram meio rápido. Pode ser rápido. Não tem nada. Eu vou fazer... Olha lá, sua cara aqui. Ah, não, não. Vou só vazar você. Caraca, de linha. Mais dois, mais dois. Mais dois. Arma na mão, BT. É, pode ir. Vamos comer. Arma na mão. Vai queimar. Peguei. Morreu, morreu. Peguei outro. Beleza. Abassado. Vamo aí, porra. Chegamos, hein. Chegamos, rapaziada. E eu voltei. Tem uma M4zinha aí? Quem dá? Gal, gal, gal. Gal, gal, gal. Gal tem mais. O... Joga padrão essa, co... Vai picar? É, joga padrão. Ô, nak. Molotão, valonga. Eu vou molotovar curta. A gáezinha na madeira daquele jeito, papai. Tá, fechou. Tá, fechou. Ninguém na cabe, hein, velho. Foca no jogo. Eu devolvi. Não vi nada, voltei. Vai. Passou, passou, BT. Tá na frente. Tá, entre. Entre modos, entre modos. Bangou uma meio, tô cego. Bangar por cima ali minha. Bangar por cima. A B tá chata. Cê tem outra? A B tá chata. Eu não tenho, não tenho. Eu tenho um flash que é flash B. Aqui não, aqui não vai entrar. Quero, quero, quero. Fechou. Agora a gente tortura eles. Dá um E. Aqui, dá um aqui. Um quê? Um... Dois, dois, dois. Tá lá. Dois. Entrou no meio, entrou no meio. Eu fico. Pode ir, pode ir que eu fico. Eu faço o âncora. Pode ter passado o Xuxa. Boa, pode ir. 4x3. Mais um, snip. Peguei o Xuxa. Boa, 4x2. Boa. Mais um, 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida. Dois hits de AK nele. Bombe. Pode pistola, pode pistola. Pode pistola. Pode pistola. Boa. 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 É isso. Boa, boa, boa. Boa, boa. É lá. Podia mesmo, Kugo. Matou. É. Deu 20 de dano. De que deu 20 de dano? Aqui, tá escrito. Mas aí, velho. Aí, Nack, faz isso. Não, não. Dá vai, quase, Nack. Faz turtle, faz turtle pra mim, Nack. Passo. Passo. Garotinho, garotinho, garotinho. Tá com 21. Vamos, guys. Esquece o placar, não da tab. Não esquece disso, velho. Round a round. HE tabelado e abre no carro, vou abrir muro. Ó, próximo round. Fechei foda, hein. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Vazei, vazei, vazei. É A. Tem um lá, tem um lá. Ah, pô. É lenta. Responsabilidade, Cox. Tô chegando, Limas. Depois eu volto. Você tampou, Limas? DT, cola comigo aqui. Eu e você e o de minha. Banga uma aí. Banga uma aí. Não, não. Só senta. Ah, acabou já. Só esse que eu vi aqui, velho. Só esse que eu vi. O resto vai tá por aí. Boa, mais um. Lido. Boa. Pede pause, pede pause. Certeza, a gente tá embrasado. Puta merda, vai perder o... Aí. Agora, agora. Vamos lá, rapaziada. É tático? É. É tático. Doze, onze. A gente virou o jogo. Eu convido aí, ó. O Gu level dezenove. Liminha level dezenove. Eu level dezenove. Garoitinho no dezoitinho. Nós vai carregar mesmo esse level vinte e um? Ah. Porque assim, sério mesmo, sério mesmo, velho. Eu acho que não tem. Aqui, aqui eu acho que a gente tinha que não pode. Vai virar lata. Porque aquele... Vai virar lata. Ué. Ninguém chega nos vinte mais. Mas, velho, é pelo Liminha, pô. Não dá. É pelo Liminha. Não é pelo NAC. Não é pelo NAC. É pelo Liminha. E o NAC acordou depois da chamada que ele matou mais que o dobro que ele tinha matado já, velho. Tá aí. Ele quer, velho. Ele quer. Não, porque assim, NAC, se eu que às vezes tô num dia mal, jogo mal e o time perde, a culpa é minha. Agora você tem o benefício de ser vinte e um jogar mal e ainda te carregarem. Aí é fácil. Pô, mas uma vez, Gal. Uma vez, velho. Tô sendo crucificado até. Tá aí, tá aí. Então... Aí, eu posso ajudar a B de novo. Vocês querem? Não, em defesa do NAC, ele fez um ente de TR, pô. Tá, 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 tá. Fez um ente de TR. Fez um ente de TR. Fez um ente de TR. Tá aí. Hum, beleza, beleza. Vambora, vambora. Nossa, eu tô sem a flecha. Digo mais, tá cheio de baiter aqui, velho. Não, não. Eu vou entregar esse jogo aqui. Coloca uma puta na cara. Seu Magia não tá tentando? Vou me... Flechar uma. Calma. Tá. Relaxa. Nada, BT. Beleza. Valorizei, 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 valorizei. Relaxa. Fica, BT. Fica. Fica. Aqui eles não troca. Se escutar flash, me avisa. Eu vou renovar. Fica aí. Não vem mais. Vamos recuar, vamos recuar. Recua. Liminhal joga bomb. Liminhal joga bomb. E vou tirar o que cê quer. Eu vou tirar o que cê quer. Vem. Sobe no cimentinho. Sobe no cimentinho. Aqui é Flash Fallen. Eu tô na areia. Calma, calma. Eu tô na areia. Tá puxada. Nossa, cê que co... Hum, tá quicando. Nada bem, nada bem, nada bem. Vazei. Tá, o meio pode ser deles, né? É deles. Tá, ó. Eu tô chegando biblioteca. Eu saí do nip. Tá, cê vai mirar tapete? Vai mirar onde? Quer flash nip, Cogu? Acho que não vai ter. Mano, flash uma aqui pra mim, Cogu. Vem mole. Calma, pós mulo. Pós mulo. Cê vai flechar, eu vou fazer meu nome. Pode flechar. Tá errado a mula. Tem um xuxa. Banga rápida. Banga rápida. Não cegou ninguém. Quatro mid, quatro mid, quatro mid. Voltou bem. Voltou bem, voltou bem. Quatro mid voltou bem. Quatro mid voltou bem. Ah, o BT morreu. É. Pode estar entrado? Não é feio guardar. Não é feio guardar. Não é feio guardar isso aqui, pô. Ai, um parado no meio. Achei até que era CT. Tá parado aí no nip. Dá pra você matar. Beleza. Entregou, esse cara entregou. Se o Kogu matar um, vai. Se não, fica. É, não. Dá o totem, Kogu. Dá o totem. Ai. Tipo, ó. Hum. Tem em cima lá do escuro também. Ah, não. Acordou. Valeu, velho. Beleza, beleza. Cara, juro pra vocês. Round ganho. Eu tava bem. Problema técnico, velho. Hum. Que que aconteceu? Olha lá. O mouse, tipo, o mouse... Não sei se tu sabe. Ah, BT. Se ele ficar muito próximo do modem... Não, agora eu tô falando... Nossa. Isso aí tá uma vida aí. Quem vai meter essa? Olha lá. Morreu. Perdeu, velho. Aí, esse mouse já tá uma cota aí. Tivesse que ficar no bomb site B de ganhar esse round. Não é? Tô de cabo agora. Eu tenho uma arma aí. Ô, Cogu. Eu preciso de um drop. Tá no chão. Boa, boa. Ô, faz turtle, Nacky. Faz turtle. Faço. E flash o Fallen. Ó. Não vai dar tempo. Bloquei turtle. Não, vai, vai, vai. Bang e Fallen. Onde, onde, onde? Aqui? Tem árvore. Tem árvore. Pisa ganhei nele. É nosso. Tá, safe. Quer cravar ou quer girar? Agora deve dar fácil. Mano... Eu tenho smoke. Você tem smoke? Não tenho, mas eu tenho o mod. Calma. Tá. Vai. Vai. Olha os cara fazendo merda lá, Cogu. Acho que eu vou, mano. Vai dar bom. Pera, tem aqui. Tem no carro. Para de alastrar. Vocês estão alastrando essa A aí, pô. Vai. Mal, 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 mal. Não acompanhei. Não acompanhei. Mas é que ele tava tirando. Ó, ó. Não sei. Sim, sim, sim. Relaxa. Aqui não tem erro, Cogu. Mano, parece que é só um, Nacky. Relaxa. Tem muito tempo ainda. Um minuto só agora, velho. É, eu vou trocar de posição. Parece que já foi meia hora esse round. Esse round já foi meia hora, velho. Pera mesmo. Aí, aí. Quem sabe, sabe. Aí, caiu. Caiu aqui no bomb, ó. Aí, Cogu. Já molotovei. Smokei, Cogu. Molei. Agora também. Não entrou. Dois. Peguei C4. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Peguei mais um. Aqui acabou. Aqui acabou. Tá. Eu tenho flash pra tu, Nacky. Quer? Três. Dois. Um. Flashei. Puta merda. Na hora que não precisava, velho. Prita, trita. Beleza. 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 Aí. Adulto, adulto, mano. Você contou certo, Gaon? Eu acho que sim, né? Você alostrou. Eu contou certo. Eu contei certo. Eu contei certo, velho. Eu contei certo, velho. Nacky tá botando XP nossa de deixar uma flashzinha aqui. Guimin, aquela flash. Faz pra mim. Faz pra mim aquela flash. Faz pra mim. Faz pra mim aquela flash. Qual que é a jogada aqui do meio? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Se desliga na visão. Segura a HE e a gente tá com aquela HE roubada depois. Ah. Aquela aqui, ó. Vai ser repado. Ah, do murim, do murim, né? Tá. Moloto, vou. F. F, eu não fui. Não apagou, né, BT? Vamos indo, vamos indo pro Gredin, ó. Boquei longa. Bolei longa. Perfeita, flechou. Beleza, beleza, beleza. Que carro, que carro. Ele tá na segunda. Não, trocar posição. Ah, tá. Você quer, você smoka, né? Já punimos, relaxa. Já punimos, ele tá abaladíssimo. Ai, eu tenho um molotov e duas flechas. Eu tô olhando meio e campa. Tem B. Tá. Acho que eu não tenho smoke pra travar. Smokou. Devolvi. Chumbo trocado no Gredin. Cuidado. Eu não saí, saí, tô colando pra B. Beleza, o Liminha tá olhando meio. Não, você não tava lá. Não precisa. As vezes é só ficar parado na base, saca? Eu vou vangar xuxa, galera. Tá. Vanguei xuxa, vanguei xuxa. Tapete tem. Matei. Boa, boa. Vanguei xuxa. Hum, entrou, entrou. Dois xuxa, dois xuxa. Um tapete, dois xuxa e um tapete. Os três lá. Plantando, default. Puta, acho que não passou areia. Esse round não é feio guardar não, hein? Hum, boa. É. Né? A gente tem... Opa, matou um, vai. Opa, bora, bora, bora. Matou um, vai. Opa, bora, bora, bora. Tinha duas slashes, velho. Mais um areia. Eu vou ter que te baitar com o go. Bom, minha certeza, velho. Bom, minha certeza, velho. Bom, minha certeza. Bt, quando você tiver chegando xuxa, eu vou deixar. Vai pro Mac. Central, central do bombe. E campanaro. Vai também mesmo, cara. É. Aí, aí. Aí, mesmo. Valeu, valeu, valeu. Caramba. Nossa. Sem grana agora, mano. É, vai na fé, velho. Aqui é no coração. Aqui é no coração. Se perder, acabou. Cara, vamos fazer o seguinte pra ganhar esse round. Quem tá de pistola aí, dropa um smoke, Kogu. Oi, principalmente, quem tá com pouca arma, velho. Não avance e morre, velho. Deixa, porque a gente tem umas armas aí, velho. A gente tem três M4, hein. Fica só travando, tá? Ó, fica só travando os caras aí, velho. Só isso. Fica, fica. Só um na B, velho, travando, velho. Deixa eu, deixa eu. Ó, calma. Nossa. Ó o trenzão. É trem. É trem. Mas só eu. Aqui eles vão comer, velho. Eu vou ficar puni pra dar um backup errado. Eles já sabem, Bt. Temi, Kogu. Joga pro bombe lá. Ó, H.E. Fala, hein. Pronto, velho. Se for Ares, tá enrolado, velho. E se for B, tem um NAC, porra. Eu seguro, velho. Tá de M4? Aí, NAC. Tudo de 5-7, mas eu tenho que segurar essa, velho. Não, só vai travando. Se não... Eu chego. Pra segurar, eu chego. É, é menos 50. Ó. Já travei uma aqui. Cadê seu smoke, garotinho? Ó, ela pode ter rolado. Cuidado com a rolada. Eu tenho um flash pra você repicar se tiver aí, tá, Kogu? Tô mirando, mas... Tá. Eu tô dando stress. Ó, vai ser fake. Fim de round de inferno é fake. Cuidado. Ó, travei. No 20 segundos acaba, garotinho. Aí eu chego. Ó. No 20 acaba. Tem que ir pra A, velho. É no 30 que acaba, né? É no 30. Contei errado. Vou smokear tapete, hein? Smokei tapete. Acabou, BT. Flashs e bugs aqui, mas de longe parece. B, B tem na boca. Ah, é B, é B. Não, ainda não, BT. Segura. Gira lá, gira lá, gira lá, gira lá. Vai ser lá. Entrou B. Bora. Não é. Guardou, hein? Não, não, não. Guardinho vai ganhar. Opa. Ué? Já foi. Pegou C4, pegou C4. Come pra cantar, Kogs. C1, 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 C1. C1, 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 C1. C1, 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 C1. C1, C1, C1. Piscina. Escuro. Ah, não, velho. Por um segundo eu não ganhei mais. É 10 de vida o cara ficou, velho. Caralho, velho. Ai, 10 de vida, velho. Tu mata o primeiro ali, hein? Ou se tu não morre, porra. Faz um eco, pô. É, não é. É um eco, né? É isso. Nossa senhora, velho. Quer uma flashzinha, BT? Compra uma flashzinha, BT. Porra não. Só pra a gente fazer uma baguncinha aqui. Ué, nesse segundo eu ganhava o round com aquela kill, velho. Como que ele plantou, velho? Flash antena lá, grotinha. Flash antena quando eu pedir. Tá. Flash boa por enquanto. Não, essa é a flash não. Olha qual. A do caixão, da caixão. Tem uma panada em cima? Ah, o cara não vindo as não costas. Entra ali. 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 Entra ali, garotinho, ó. Não segou, velho. Eu tomei um aí, Gal. Três pra B, velho. Ou mais. Toma um Hs, toma um Hs esse. Boa. Você passa a salvar, Gal. Eu vou guardar, eu vou salvar. Já foi. São dois roundzinhos também, com a gente full arma, velho. Dois roundzinhos, velho. Ganhar o próximo a gente tem um sonho. Errou o smoke da antena ali, garotinho, ou não? Ah, eu toquei uma noção by Gal, assim, velho. Nossa. Aquela nossa. Que flecha, que cega. Cara, ó. Vou falar aqui, enquanto o Gal tá aí, vou falar. O que que tá acontecendo, Naque? Quando a gente tava de Molotov e Hs, a gente tava recuando e podendo deixar um na B. Só que esse da B tem que ter responsabilidade, Naque, que ele não pode querer ganhar um round. É só ele ficar vivo, pô. Dominar o 3D pra gente. Se os cara voltarem B. E os cara do meio tá fazendo um trabalho bem feito. Então, vamos expulsar eles da B. Peraí, peraí, peraí. Ah, o cara veio aqui, cara. Relaxa, relaxa. Você tem arma. Vamos expulsar os cara da B e vamos jogar. Mano, eu não vi nada que você falou. Você repete, BT? Cara, expulsam os cara das B, só isso, velho. Vocês querem ajuda na B? Mano, deixa eu falar que eu tava com a senha encerrada. Vocês acreditam, velho? Com certeza eu acredito. Eu vou ajudar a B no começo aqui. Ó, eu vou molotovar. Eu vou molotovar longa. Ahn, eu smoke a longa. E tem uma flash. Vai, então vamos. Ó, tá vindo. Fechei na esquerda. Nada. H e árvore? H e árvore? Bangalma, atrás de você, Fallen. Bangalma. Vai, vanga Fallen. Árvore, árvore. Toma, HS. Beleza, eu gerei dois. É nóis. É nóis. Fates três. Joga sério, joga sério. Tranquilo, tranquilo aí. Agora já é pelo NAC, velho. Pelo NAC. Pelo amor de Deus, velho. Pelo NAC. Como que tá o meio? É nóis, velho. Tem o cara ali a dois. Tô com esses quatorze. Tô com esses quatorze. Só na área. Ô, BT, BT, vai pro bombe, mano. Vai pros canto escurinho lá. Ó, eu tô aqui da gradinha aqui. Varandinha. Varandinha. Smocar e vai ficar ruim, BT. Nip molou, molou o Nip. Tocou um de vida aqui, Liminha. Só pega a info do Nip aí. Alô, alô. Tão entrando. Tão entrando. Xuxa, Liminha. Ah, Xuxa, Xuxa. Eu vi Xuxa. Tá, tá. Flashou meio, Nip. Pode ter entrado Nip. Alguém tem bang, Liminha? É A. É A, não. Voltou no dog pra B. É B, é B, é B. Pode não ser B. Pode voltar A agora. Tá, eu tô de âncora, tô de âncora. Nip, Nip, Nip. Faz um âncora achado, legal. Entra bom, BBT. Calma. Não, Kog. Relaxa, meu parceiro. Relaxa. Tem o do Nip ainda. Tá. Eu tô areia, eu tô areia mirando o Nip. B. E o B. CT, CT. Cê viu? E o mano. Ô. Nossa senhora. Era ruim a gente jogar pra base ali, porque a gente não tinha bomba, tá ligado? Pra depois... Deixa entrar, Calzer. Eu matei o primeiro, podia ter matado o segundo. Era só tu segurar esse cara do Nip que tu sabia. Tu se preocupou muito KB, pô. Que tava garantida. Não, não tava. Era 3, velho. Um Nip ainda. Tá bom, tá bom. Tá bom, velho. Bom, bom, mas... Que pause, hein, Kogu. Que pausezinho. Que pausezinho pra quebrar o hit me dá a ideia pro TR, né? Bora, vamo ver os pontos, né? Tá doido, velho. Saiu aí os pontos, vamo ver. Puta que pariu, rapaziada. Nossa Senac. Quantos pontos a gente perdeu, hein? Quebrou o recorde. Depende de cada um, viu, velho? Depende de cada um. Eu dobrado perdi vintinho, Kogu. Perdeu três. Puta que pariu, rapaziada. Eu vou entrar nessa também, mano. Como que eu faço pra ter conta dobrada? Cara, posso falar, Nagy? Você tem que me dar um abraço e me agradecer. Posso falar por quê? Porque se eu não te chamo pro jogo, tu não tinha matado o 10. Tu tinha mantido aqueles 4, 5 ali. Ia ser mais feio, velho. Você acha correto, Nagy? Sério mesmo. Você acha correto isso daí, Nagy? Era melhor ter aceitado o Kalim, né, velho? Caralho, mano. Que abalo, velho. Criou, 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 criou. Ele me sentiu, sentiu. Não, tô aqui, pô. Tô refletindo. O que eu sei, velho, que eu fico feliz é que agora tu vai jogar muito, Nagy. Mas, ó, Nagy. Mas agora não adianta nada. Ó, 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 vamos lá. Mas lembra esse ponto dobrado, né? Lembre-se da nossa alegria no momento em que você afundou nossa partida. Porque o BT, ele afunda direto. E aí, se você, Level 21, brigando pelo top mundial do Level 21, perde uma partida porque o garotinho afundou, tu ia ficar pá. Agora, você afundou nós e nós tá rindo. Nós tá rindo. Lembre-se dessa risada, tá ligado? Foi tudo. Fui tudo.